Olha aí, olha aí pessoal, boa tarde a todas e todos e todos aqui, tem um monte de gente na nossa página, aliás no meeting aqui também, bom, eu quero com esse samba gostoso aí, com esse batuque legal, dar por aberta a nossa audiência pública, que hoje, seguindo aí o nosso roteiro, nós queremos tratar, né, do Dia Internacional contra a Discriminação Racial, eu quero declarar aberta essa audiência pública, agradecer todos que estão aqui, mas nós ainda vamos continuar, né Ana Rita, um pouquinho de apresentação cultural, e Mestre Vermelho e todo o grupo, então vamos continuar ouvindo, agora vai ser transmitido é isso, agora nós vamos dar audiência para a TV Câmara, né, ah, então, nós vamos dar audiência para a TV Câmara com a apresentação cultural do grupo Só Angola, do nosso amigo e companheiro Mestre Vermelho, solta o samba aí Mestre, primeiro Mestre, essa questão do Dia Internacional de Combate ao Racismo é importante, né. Boa tarde a todos e a todas, né, boa tarde à mesa, é de uma importância muito grande a gente estar aqui representando a nossa cultura negra, a cultura popular, mostrando o samba chula, né, meio da mulher, e a gente está aí divulgando o samba chula a cada dia, introduzindo essa cultura com essa ancestralidade que tem o samba chula, do Reconco Baiano, do meu mestre João do Boi, e vamos sambar um pouquinho, né, para a gente mostrar para vocês o samba chula, a banda hoje não está completa, mas vamos embora, que o tempo não espera por ninguém, né Mauro, vamos lá, viola. A Bíblia Fui no mato caçar Meu cachê é o pé de gueiro Fui no mato caçar Meu cachê é o pé de gueiro Lá na porta era mufino Lá no mato era ligeiro Lá na porta era mufino Lá no mato era ligeiro Ela coou no pé do formigueiro Deu de baixo, deu de cima Matei o tatu verdadeiro Deu de baixo, deu de cima Matei o tatu verdadeiro Ai, ai, meus amores Ai, 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 meus amores Ai, 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 meus amores Ai, 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 meus amores Vamos embora viola Esse é o Samba Chula Anguleira do Samba Chula, Goiânia, Goiás, Brasil Vamos embora O Samba Chula O Samba Chula O Samba Chula O Samba Chula Vamos embora Tá bonito Vamos sambar, mulherada Vamos embora Na roda do meu pandeiro iô iô Na roda do meu pandeiro iô 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 i Fala Viola! Vamos embora, pandeiros! Fala Viola! 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 É isso aí, gente! Esse é o Angoleiro do Samba Chula! é o ponto de cultura Buracão da Arte aí, mostrando aí o samba chula, essa cultura maravilhosa, né? Aí está aqui a Ana Maria, a Mestra Ana Maria, sambadeira, Natália, sambadeira, Jéssica, sambadeira, contra a Mestre Márcia, sambadeira, Alex, violeiro, Regis Rebolo, marcação, Gustavo Santana, Conga, Mestre Vermelho, pandeira e voz. E aí, Mauro? Eita, então vamos embora, né? Se sabe sambar, vamos sambar, vamos embora, gente, tá? Quem manda no mato é Oxóssi, Quem manda no mato é Oxóssi, Oxóssi é caçador, quem manda no mato é Oxóssi, Oxóssi é caçador, quem manda no mato é Oxóssi. Aruanda, ê, Aruanda Se meu pai assoviar, eu vou pra Aruanda Aruanda, ê, Aruanda Se meu pai assoviar, eu vou pra Aruanda Vamos embora, Sambachula Aruanda, ê, Aruanda Aruanda, ê, Aruanda Eita, coisa bonita Aruanda, ê, Aruanda 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 Adeus, 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 adeus que eu já vou me embora Adeus, adeus, adeus que eu já vou me embora Quer ir mais, adeus, adeus que eu já vou me embora Quer ir mais, quer ir mais, quer ir mais, quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu vambora Oi, Sambachula E mulher bicho danado, e danado e pa sambar, e sambar com mulher, e sambar com mulher. É isso aí, coisa bonita é o samba, né? Quero agradecer a todas que sambaram, aí o nosso vereador Mauro, que está aí, comandando aí essa sessão. E é isso Mauro, vamos embora, né? Que dá até muito trabalho. Muito obrigado Mestre Vermelho, a salva de palmas, né meu povo? Salva de palmas, Mestre Vermelho, e o grupo Só Angola, né? Estamos aí, muito legal. Nós temos feito aqui, Mestre Vermelho, incluído e colocado como uma parte da ação política nossa, a cultura. Cultura para expressar a nossa resistência, fortalecer as nossas origens, né? E também contrapor a essa colonização cultural que acontece no mundo, né? Então esse é o objetivo. Então mais uma salva de palmas. Infelizmente, nós não podemos ficar a tarde toda aqui hoje, só ouvindo vocês. Nós estamos quase suspendendo a audiência para poder continuar a roda de samba, viu? É isso aí, gente. E a gente está fazendo aí no dia 26, aqui o próximo sábado, o samba chula para elas. No Ponto de Cultura, Buracão da Arte, estão todos convidados à entrada franca, viu Mauro? Qual horário começa, meu mestre? Vai começar lá para as 9 horas, né Márcia? Da manhã? 9 às 21 horas. Vamos, começa de manhã. Começa de manhã e vai até outro dia de manhã. O esquenta é de manhã, né? Aí não tem jeito, né? Às 21 horas. É, 21 horas. Fica aguardando vocês lá para conhecer o nosso espaço. Mauro já conhece, Ana Rita, quem não conhece, vai lá sambar. É o samba para elas, viu? Samba para vocês, as mulheres de luta, de guerra, né? Que a gente que passa esse preconceito no cotidiano. E é isso, é um ano maravilhoso que a gente vai eleger o Lula e vamos embora, Brasil. É isso aí, Lula. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Nessa Vermelha e todo o grupo Só Angola. Bom, o nosso mandato promove hoje uma audiência pública sobre o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. No dia 21 de março de 1960, na África do Sul, 20 mil negros protestavam contra uma lei que limitava os lugares por onde eles podiam circular. A manifestação era pacífica, mas as tropas do Exército atiraram contra a multidão. 69 pessoas morreram e outras 186 ficaram feridas. Nesse episódio, ficou conhecido como o massacre de Sheperville. Sheperville, acho que é esse mesmo o nome da cidade. Em memória à tragédia, a Organização das Nações Unidas instituiu o 21 de março como Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. E para a gente discutir esse tema, aprofundar, que uma parte da luta profunda é conhecer a história, conhecer as origens, conhecer a luta para poder nos fortalecer. Nós queremos aqui convidar as nossas convidadas para compor a mesa e discutirmos esse tema usando aqui a Câmara. A Câmara Municipal é um espaço que precisa ser usado por todos nós, principalmente para os segmentos excluídos que estão marginalizados, que a gente está aqui. Então, eu gostaria de convidar com muito prazer a nossa querida amiga Sônia Cleide, do Grupo de Mulheres Malunga e a nossa suplente de vereadora, já pela várias vezes que esteve aqui conosco. Chega para cá, Sônia Cleide, nos ajudar a conduzir esse trabalho. Uma salva de palmas para a Sônia Cleide, né, meu povo? Convidar também a professora Janira Sodré, do Instituto Federal Goiano, da PUC de Goiás e da Rede Estadual de Mulheres Negras. Professora Janira, seja bem-vinda. Com muita alegria também, vou convidar a professora Luciana Oliveira, secretária de Inclusão da nossa Universidade Federal de Goiás. Sônia Luciana, é um grande prazer tê-la aqui. Também para nos ajudar nessa temática, companheira Érica Pereira, do Fórum Estadual de Religiões de Matriz Africana. Érica, seja bem-vinda à Câmara Municipal. Também gostaria de convidar com muita alegria, com muita alegria, a nossa doutora e amiga Yara Célia Leal, do Conselho Municipal de Igualdade Racial, companheira amiga de algum tempo, né, Yara? Yara, que sempre está aqui, todo dia na Câmara e hoje vai nos ajudar no debate. Está de forma virtual também, mas que seja bem-vinda a essa casa, a nossa amiga Silvia Regina do Nascimento e Silva. Ela é secretária de Gênero, Raça e Etnias do Cinto de Saúde. Silvia, seja bem-vinda. Daqui a pouco também nós temos espaço com você. Também convidar para a nossa mesa, Varlúcia Pereira Guimarães, representando a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Varlúcia, seja bem-vinda. Ela está virtual? Ah, sim. Desculpe, pessoal. Varlúcia está aqui, estou vendo. Varlúcia está aqui, a quarta aqui no nosso esquadradinho. Varlúcia, seja bem-vinda. E também Evelyn Jordana, gerente de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. A Érica, seja bem-vinda, Érica, por favor. A salva de palmas para a Érica, meu povo. E é presidenta também do Conselho Estadual. E o nosso companheiro e amigo Dilmo Luiz Vieira, Superintendente Municipal de Igualdade Racial. O Dilmo está virtual, mas merece a salva de palmas também, não é? Ei, Dilmo, tudo bem. Amigos, amigas, então eu quero aqui, de maneira bem rápida, apenas utilizar o espaço que esse mandato coletivo que nós exercemos. E aqui tem uma pessoa que eu tenho uma admiração e um carinho muito grande. Todas estão aqui, mas especialmente a nossa amiga Sônia Cleide, que é nossa suplente de vereadora, militante, muito mais do que suplente, uma militante histórica nossa. O nosso objetivo é usar esse espaço coletivamente, possibilitar que essa realidade que ela, objetivamente, o sistema tenta esconder a manutenção do racismo como uma política de opressão de classe, com uma política de exploração, que nós sabemos que isso é implementado no nosso país. Nós entendemos que esse mandato tem que contribuir de forma decisiva. E por isso que a gente tem um coletivo, e esse coletivo ele organiza, propõe e ajuda a diminuir os erros que o vereador muitas vezes comete. E eu agradeço muito aos amigos e amigas, especialmente a nossa companheira Ana Rita, que é a nossa chefe de gabinete, também está assumindo funções na Coordenadoria de Cultura da Câmara Municipal, que é um espaço importante que nós precisamos fazer, porque é um espaço de resistência. é, sobretudo, no momento que o Brasil vive um recrudescimento da discriminação, da violência, do racismo, do fascismo, da intolerância, da alternativa de resolver as coisas na ameaça, na violência, na bala, nos golpes, como nós sentimos, vimos acontecer em 2016, e a consequência disso é a miséria que o povo passa hoje. Não consegue comer, não consegue comprar gás, não consegue emprego. Esse é resultado de uma elite que usa o racismo, usa a discriminação, usa a opressão contra todos e todas para se manter no poder. É com esse sentimento que o nosso mandato abre essa audiência pública, e mais do que eu ficar falando aqui, é ouvir essas mulheres e também esses homens que estão, e no caso do Dilma, que está aqui para também nos ajudar. Então, eu já passo a palavra... Ah, nós vamos ter um vídeo antes? Ana Rita, me ajuda, tem aqui, pessoal, o roteiro está aqui, eu é que estou pulando. Mas antes da minha companheira e amiga Sônia Cleide falar, nós vamos ver um vídeo que vai ser passado agora. Por favor, pode soltar aí. Boa, obrigado. Hoje é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A data foi escolhida pela ONU em 1966 para lembrar um episódio que marcou a história da África do Sul. Veja agora, na nossa linha do tempo. Sharpeville, África do Sul. Em 21 de março de 1960, o bairro da província de Gauteng foi cenário de uma das mais emblemáticas cenas de violência do Apartheid, o regime de segregação de negros. Mais de 5 mil pessoas participavam de uma manifestação contra a lei que obrigava os negros a andar com o passe, que podia ser solicitado a qualquer momento sob pena de prisão. A repressão policial deixou 69 mortos e 186 feridos. Em 1996, Sharpeville foi escolhida pelo primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela, como palco da assinatura da nova Constituição do país. Hoje, Sharpeville é uma lembrança e uma lição de busca por um mundo sem preconceitos. Bom, agora dando sequência, vamos ouvir então a nossa primeira convidada, a Sônia Cleide, do Grupo de Mulheres Malunga, e a nossa suplente aqui. Veja, Dora Sônia, você pode falar daqui e ousar. A Shé, eu quero cumprimentar todas as minhas companheiras que estão aqui na mesa, que são companheiras de luta. Aqui é essa coisa aqui, a melhor. Todas as minhas irmãs que estão aqui hoje, a nossa querida Evelyn, e todos e todas que estão aí nos assistindo, acompanhando, e também está aqui, que está acompanhando virtualmente. Eu quero primeiramente pedir mesmo, pedir os orixás e as eabás que possam dar muita sabedoria para nós, para nós continuar na guerra, na guerra do amor, não é na guerra de matar, mas na guerra do amor, para que nós possamos, nós negros e negras, possamos andar, ter a nossa cultura, ter a nossa religião, sem ser afrontado, sem ser discriminado, que nossas casas de terreiro possam cultuar os nossos orixás, sem nós ser, todos os dias, lutando para que nós possamos sobreviver. Então, mais uma vez, no dia, nós estamos aqui, na mesma discussão, só que agora, esse ano, com mais agravante, com mais agravante, cada dia, a gente está vendo a gente sem os nossos direitos, as políticas nossas, cada vez, sem o nosso direito à saúde, o direito à cultura, o direito à religião. Então, Mauro, eu estou aqui, eu não falo que eu estou agradecida, porque, infelizmente, nós temos de estar aqui, Mauro, mais uma vez, para estar denunciando todo o descaso, todo desse governo, desse prefeito, desse governador, desse presidente, que não é meu presidente, mas também estamos aqui para nós procurar, unidas e unidos, ter, procurar como que a gente vai poder unir para que a gente vença essa discriminação, o racismo, o ódio que tem dito sobre nós. Então, mais eu quero agradecer o convite, viu, Mauro, por mais uma vez, e agradecer por estar aqui com as companheiras, e dizer que, se nós não unir, nós, mulheres negras, porque não adianta a gente ter um discurso, precisamos de mulheres negras no poder, mas, que poder é esse? Por quê? As mulheres brancas e os homens brancos são solidários, são nossos companheiros, mas, na hora de a gente sentar, bater o poder, a gente não tem. Hoje, na câmara, a gente não tem nenhuma mulher negra. A gente não tem. Então, essa união nossa é a gente manter unida e unidos, porque, enquanto nós não unir, não for para a rua e lutar por nossos direitos, cada vez a gente vai ver nossos direitos perdendo. E eu quero largar aqui meu abraço a todos. Eu acho que as meninas têm, cada uma vai estar trazendo. Acho que nossa irmã, Érica, eu quero pedir a benção às mais velhas e às mais novas. Agora, eu tenho começado sem ter pedido, mas vai trazer a nossa grande realidade e tristeza das nossas casas, que estão, cada dia, sendo invadidas. A gente não amanhece um dia sem ter notícia que uma casa foi agredida, de que uma mãe foi agredida, que não foi atendida num posto de saúde. é a gente ver o que nós podemos sair daqui, para a gente não ter mais uma audiência sem ter ao menos um encaminhamento. A gente ter ao menos um encaminhamento que a gente fazer. é isso, o axé. Muito obrigado, Sônia Cleide. A gente é importante e a gente precisa dar voz, vez, naturalizar a nossa presença, porque eles querem da invisibilidade e é uma das formas mais cruéis da manutenção do racismo, é essa invisibilidade. Seguindo as nossas contribuições e falas, eu gostaria de passar a palavra à professora Janira Sodré. Sônia Janira, mais uma vez, seja bem-vinda a essa casa, ela que fará um panorama do racismo no Brasil. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes no plenário. Saúdo e agradeço ao vereador Mauro Rubem, seu mandato, que tem sempre oportunizado a condição para que a gente possa, nessa casa, conversar sobre a temática do enfrentamento ao racismo. Saúdo às demais autoridades constituídas nessa mesa, cada uma com suas trajetórias e espaços conquistados e do qual são protagonistas. As pessoas que nos acompanham dentro da audiência, no ambiente online, ela é híbrida, e que acompanham também a TV Câmara Municipal de Goiânia. Meu desafio é comentar um pouco sobre o racismo no Brasil, mas eu não gostaria de passar diretamente a esse tópico, considerando que nós estamos no horizonte de uma data internacionalista, vereador, todas as demais pessoas da mesa. E, ao tratar de uma data internacionalista, com a Organização das Nações Unidas, institui, como nós bem vimos no vídeo, selecionado pela doutora Luciana, a quem cumprimento também nessa tarde, nos traz mais uma reflexão sobre o significado da luta antirracista no ambiente internacionalista. Temos a ONU como representação majoritária das nações ocidentais, no parlamento internacional, multilateral, transnacional, debatendo e pautando a data de hoje, e é muito interessante também que, no horizonte dos ambientes internacionalistas ligados a outros campos políticos, ao campo político mais à esquerda, também se faça central o debate sobre o enfrentamento internacional da pauta antirracista. Por isso, eu destaco a importância e a sensibilidade política, a visão desse gabinete e do vereador Mauro Rubem ao trazer e ao pautar no nosso município essa temática. Seria um primeiro tópico. O segundo tópico tem relação talvez com uma pauta local, para falar um pouco de Goiás. Eu queria lembrar e pensar que, basicamente, os 3% de cerrado intacto ainda no nosso estado, em Goiás, estão em territórios que foram tradicionalmente habitados pelas comunidades quilombolas, são comunidades negras, egressas da África livre, aqui chegadas e rebeldes contra o sistema escravocrata e colonial e que hoje dão lição de vida, de moral e de como se relacionar com o meio ambiente, com a natureza de um modo a não destruir a nossa casa comum e nesse horizonte, eu queria, então, pautar essa temática também como parte da luta antirracista, que é a proteção tanto das comunidades quilombolas, sua soberania e seu território, como também das comunidades tradicionais, as comunidades religiosas de matriz africana. Hoje, nós temos a denúncia de uma casa hoje, na data de hoje. temos a casa procedendo ao termo circunstancial de ocorrência, lavrando perante as autoridades públicas, o fato de que a sua casa religiosa foi afrontada, atacada em sacrilégio, um afronte não apenas à liberdade de consciência religiosa e culto, mas às liberdades todas, e um afronte também à legislação brasileira, que coloca como legislação constitucional e infraconstitucional o direito à liberdade de consciência e culto, como também o próprio sacrilégio aos ambientes religiosos. Então, eu queria fazer esses dois destaques locais para logo pontuar novamente o significado internacionalista dessa pauta, porque quando a gente coloca o ataque aos territórios quilombolas, rurais, no ambiente de proteção ali ao meio ambiente, ao cerrado, e que é um interesse comum de toda a sociedade, quando a gente coloca o ataque às religiões de matriz africana e a gente coloca isso no horizonte de uma visão, numa perspectiva de interculturalidade, de uma nação que deveria se constituir intercultural, porque assim é a sua formação populacional, a sua formação histórica, sociológica, antropológica, nós vamos perceber que o ataque ao território quilombola no ambiente rural, o ataque é as religiões de matriz africana, todos esses ataques e os outros dados sobre a questão racial brasileira, sempre colocando a comunidade negra num contexto de desvantagens sociais e de bloqueio no acesso às oportunidades institucionais, nós vamos observar então que nós estamos lidando e estamos tratando com um campo maior e mais amplo, que é a construção da supremacia racial de alguns grupos, de alguns grupos em muitas partes do mundo, a construção de uma superioridade pretensa, que quer se fazer uma superioridade econômica, política, cultural, social e que se constrói na narrativa de uma superioridade racial também. Essa é a origem do nazismo que conviveu no seu tempo, a primeira metade do século XX, com a experiência racial segregacionista que não havia só na África do Sul, mas havia nos Estados Unidos da América e na Alemanha de Hitler. O nazismo e os regimes de segregação racial têm origem mesma no fenômeno do racismo como uma operação de poder de superioridade racial. É preciso, então, vereador, as demais companheiras que eu saúdo afetuosamente, Yara, Érica, professora Luciana, Sônia e a companheira que é gerente de igualdade racial, você me perdoe o lapso de memória sobre o seu nome, mas gostaria de, ao inserir essa saudação final, saudar a todas as pessoas que no nosso município e no nosso Estado, que no Brasil e no mundo inteiro compreenderam que o racismo é um crime, mas é, sobretudo, uma ação de lesa humanidade. E é uma operação que conflui no mundo contemporâneo com o capitalismo, onde, na nossa realidade, o agronegócio avança sobre os pequenos agricultores camponeses, sobre as comunidades tradicionais, buscando passar, literalmente, um trator sobre todas as experiências dos outros povos e desconhecendo as possibilidades, as riquezas da interculturalidade. Então, queria dar, nesse momento, um salve a todas as guerreiras, malungas, dandaras, marieles, mulheres, outras tantas, e homens guerreiros que continuam ombreando conosco na luta antirracista, conscientes de que será impossível construir uma nação democrática, um ambiente democrático, onde o racismo seja uma operação livre. Então, para enfrentar o racismo, para construir a liberdade, para possibilitar a abolição de todos, eu quero fazer esse salve internacionalista e também um salve local a todas as pessoas que resistem aqui e em todas as partes do mundo. Salve essa data, salve o dia 21 de março, dia internacional de enfrentamento ao racismo, à discriminação racial e formas correlatas de discriminação. Obrigada. Obrigado, professora Janira, sempre, as suas falas nos animam, nos orientam, nos estimulam nessa caminhada. Muito obrigado. Vamos agora também assistir a outro vídeo que está programado para a nossa sessão. Por favor. Bom, para falar sobre racismo estrutural, a gente precisa entender o que é racismo, afinal. O racismo é manifestado por meio de ações, crenças e sistemas políticos. Ele parte do preconceito e discriminação contra indivíduos por conta de sua raça ou etnia, que são consideradas inferiores. O racismo perpassa por todas as nossas relações. Ele está presente no trabalho, no acesso a direitos básicos como saúde, educação, moradia e saneamento, nos relacionamentos familiares, afetivos e nas práticas culturais, bem como na segurança, na economia, na política e similares. É muito importante compreendermos isso já no começo do vídeo, porque ao falarmos sobre racismo, é comum pensarmos em, por exemplo, uma pessoa negra sendo proibida de entrar em um determinado ambiente por conta de seu fenótipo. Sim, isso é racismo, mas não devemos resumi-lo apenas a isso. Outro ponto que devemos compreender é que o racismo não tem como alvo apenas a população negra, por mais que ela seja a primeira que pensamos ao falar sobre racismo. Povos indígenas, por exemplo, também são alvos do racismo, assim como a população amarela, isso é, os descendentes de chineses, japoneses e outros países do leste asiático. Por fim, vale pontuar que o racismo no Brasil é crime inafiançável e imprescritível, ou seja, ele pode ser julgado independente de quando o crime foi cometido. Ele é descrito tanto na Constituição de 1988 como na sua lei específica, a lei nº 7.716 de 1989. Ao falar sobre racismo, precisamos sempre pontuar o mito da democracia racial e entender um pouco mais sobre relações de poder. A teoria do mito da democracia racial foi apresentado ao Brasil formalmente por meio da obra Casa Grande Senzala, do sociólogo Gilberto Freire. Para quem não conhece o livro, ele busca compreender o surgimento da formação familiar e as características que definem o povo brasileiro. Bom, segundo o mito da democracia racial, brancos, negros, indígenas e tantos outros povos vivem em paz no Brasil e possuem direitos iguais. Com o tempo, essa teoria passou a ser negada porque podemos ver que essas raças e etnias sofrem violências diárias por conta de suas características físicas e culturais. O racismo parte de uma hierarquia de raças. Ou seja, no racismo existe uma relação de poder tendo a raça como fator principal. Nessa relação de poder, a população branca possui uma posição privilegiada, isso é, de dominação. É importante olharmos para nossa história e vermos que a população negra foi escravizada por anos pelos povos europeus e retirada à força de seus países de origem. Quando os europeus chegaram no Brasil, já existiam habitantes aqui. Os povos originários que tiveram sua cultura, suas crenças e costumes retirados. Esse pequeno resgate histórico é necessário para pontuar que essas populações tiveram sua humanidade retirada de si, o que não ocorreu com a população branca. E os efeitos disso estão presentes até os dias atuais. Dessa forma, devemos entender que o racismo é um crime histórico que contribuiu e contribui para o genocídio da população negra e que está presente em toda a nossa sociedade. O Brasil é o quê? Um país racista. É a Preta Rara que está falando isso, Neném? É. Mas não é só a Preta Rara, não. É a ONU. Se você for olhar a realidade a nível de desigualdade, 70% da população mais pobre no Brasil, que é a população que está em níveis de extrema pobreza, é negra. Desigualdade racial. A desigualdade social é um fenômeno mundial na sociedade contemporânea e é reflexo entre muitas coisas da má distribuição de renda. Não é novidade para ninguém que o Brasil é um país onde muitos têm pouco e poucos têm muito. Segundo a ONU, estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Metade da população é negra, mas o negro tem cinco vezes mais chance de ser analfabeto que um branco. Tem que dar um jeito de se virar porque muitas vezes não é todo mundo que tem oportunidade de ter uma educação de qualidade. A gente coloca a responsabilidade no indivíduo, eu acho que é muito cruel, em vez de entender que existe uma estrutura que não dá condições para que ele chegue em determinados espaços. A escola pública é um Estado, mas o que é o Estado brasileiro? O que é o Estado brasileiro? Se a gente for pensar historicamente o que é a Constituição do Estado brasileiro e como as instituições se organizam? É um sistema de opressão que nega oportunidades a determinados grupos por conta dessa cor de pele. O racismo estrutural, quando a gente está discutindo racismo estrutural, é chegar numa universidade e não ter alunos negros naquela universidade. É isso que a gente está falando. Por que não tem alunos negros aqui sendo que a gente é a maioria na população? Nas mídias e nas redes sociais fica evidente que as cotas são alvo de crítica. Realmente, todos são iguais? Quem tem razão? Não é que seja agradável para um jovem ser cotista. Não é agradável. Mas não tem outro caminho. E as políticas afirmativas, especialmente de cotas raciais, elas estão dizendo por si só. Eu, infelizmente, não fui uma cotista, mas eu poderia ter sido. e aí, em vez de eu me formar com 35 anos, eu me formaria com 25 anos. Então, eu demorei 10 anos para conseguir sanar esse déficit na minha vida. Suíder, o presente, se é um curso de universidade ou um emprego ou um emprego corporativo, o mais 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 que vai acontecer contra a program que parece que está a lhe dar uma vantagem um verdadeiro, mas uma coisa que eu vou stressar é que esses programas procuram talento, eles querem cumprir excelentes, não só deixar iná-los um qualificado porque eles pensam ser negras ou por causa do seu gênero, não é o que eles estão tentando fazer. No ano que eu entrei, 0,9% dos estudantes de medicina de São Paulo, do estado de São Paulo, eram negros. É menos de 1%. A nível nacional chegava a míseros 2,7%. Então se eu não consigo diagnosticar que vivemos num país racista, porque vivemos num país racista, como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai combater algo que a gente não admite que existe? Uma coisa é falar, eu vou te dar a oportunidade de, não, o que é isso? Não, é o meu direito que tem que ser garantido. É necessário que a branquitude se repense, que a branquitude se enxergue enquanto quem acumula poderes e não abre mão desses poderes, por isso nos chamam de vitimistas, por isso dizem que o nosso discurso é identitário, ou de mimimi, quando na realidade a gente está denunciando problemas graves da sociedade. A sociedade espera de nós, mulheres negras. É um recado, é um recado. Fiquem no seu lugar. Não estude, não leia. Não estude, não leia. Não denuncie, não resista. É um recado. Mas a gente vai resistir. A gente faz isso há mais de 500 anos. O povo negro, as mulheres, os pobres, a gente sabe resistir. E nós não vamos nos calar. Nós não vamos. Vocês não vão nos calar. Não vão. Não vão. Mariela, o que é isso? Falar dos negros, das mulheres, dos indígenas e dos nordestinos do Brasil, que tem suas narrativas apagadas sistematicamente, é falar da história do Brasil pelo olhar da maioria da população. É importante saber, a resistência pela cultura vale como um ato de resistir para existir. A cultura popular não é folclore. Legal, hein, gente? Não é importante esclarecer? E aqui na Câmara é fundamental, porque boa parte do que foi denunciado como crime de racismo estrutural é que é todo dia, praticamente. Mas nós estamos aqui para enfrentar, e para enfrentar isso, essa audiência pública conta com a presença da professora Luciana Oliveira, secretária de Inclusão da UFG, que eu agradeço muito por estar aqui conosco. Mande um abraço à nossa reitora, Angelita Lima, que está prevendo de estar aqui conosco. Sra. Luciana, o microfone está à sua disposição. Seja bem-vinda à Câmara Municipal. Ela que fará uma exposição sobre a política de cotas raciais. Muito obrigado, Sra. Luciana, mais uma vez. Eu que agradeço. Uma satisfação imensa estar aqui, uma satisfação imensa, e eu preciso destacar a excelente seleção de vídeos que antecedem a minha fala. São absolutamente necessários para que a gente garanta uma compreensão completa do que eu vou falar até agora, a partir de agora. Boa tarde a todas as pessoas. Nessa audiência pública, representando a magnífica reitora da Universidade Federal de Goiás, a professora Angelita Pereira de Lima, eu cumprimento o vereador Mauro Rubem e cumprimento também Iara, Érica, Janira, Sônia e Evelyn. Cumprimento também toda essa plenária que está aqui presencialmente e que nos acompanha de maneira virtual. Obrigada. A Universidade Federal de Goiás, desde 1960, ano de sua criação, tem realizado ações e políticas atentas à imprescindibilidade da inclusão social na busca pelo cumprimento de sua missão, que é formar profissionais da mais alta qualidade, gerar e socializar conhecimentos e promover arte e cultura. A realização da inclusão, da reparação e da justiça social nesse sentido tem ocupado centralidade nas ações da UFG e nas ações que a UFG vem desenvolvendo por décadas, tornando a Universidade protagonista e muitas vezes pioneira no acionamento de instrumentos concretos de reparação dos danos ocasionados pela negligência estatal, pelas discriminações e pelos racismos estruturais. Destaco aqui a criação, neste ano de 2022, da Secretaria de Inclusão da UFG, secretaria que honrosamente eu lidero. Os objetivos mais específicos da Secretaria de Inclusão, assim, são promover o reconhecimento da diferença e da diversidade, realizar a inclusão de segmentos societários historicamente discriminados, promover a igualdade de oportunidades e de tratamento por meio de ações e políticas de inclusão. Assim, tem o objetivo de assegurar a inclusão na educação superior de pessoas que foram historicamente segregadas e discriminadas nesse contexto brasileiro. Assim, pretende colaborar com a promoção de uma formação acadêmica de qualidade na UFG, combinada com um forte compromisso com o pleno exercício da cidadania e com a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Para alcançar esses objetivos, a Secretaria de Inclusão está se estruturando em três diretorias. A Diretoria de Ações Afirmativas, a Diretoria de Acessibilidade e a Diretoria de Mulheres e Diversidades. É o contrabalho integrado dessas três diretorias que, assim, pretende realizar seus objetivos de inclusão. Assim, é criada neste ano de 2022 porque importantes passos foram dados anteriormente no cenário local e no cenário nacional que possibilitaram a geração de um contexto favorável à sua criação e um cenário comprometido com ações e políticas antidiscriminatórias e inclusivas, como as ações afirmativas e as políticas de cotas na educação superior. No país, contamos com um marco que é a aprovação da Lei 12.711, de 2012, a Lei de Cotas, que obriga as universidades, institutos e centros federais a reservarem para candidatos cotistas metade de suas vagas oferecidas nos seus processos seletivos. Importa aqui destacar que cotistas são candidatos que cursaram integralmente o ensino médio nas escolas públicas, estudantes com renda familiar mensal por pessoa igual ou inferior a um salário mínimo e meio, pessoas negras, pessoas indígenas e pessoas com deficiência. A Lei de Cotas possibilitou a concretização e o fortalecimento das políticas de reserva de vagas e ações afirmativas nas instituições de ensino superior e tem sido fundamental para a democratização das próprias instituições, tornando a sociedade como um todo mais plural. O pioneirismo da UFG pode ser observado na criação do UFG Inclui, um programa que tem início em 2008, portanto, o UFG Inclui, que é anterior à Lei de Cotas, sendo que desde sua criação, tem contribuído de maneira significativa para o avanço na superação de barreiras e na promoção da igualdade e da inclusão. E mantendo o compromisso da universidade com a democratização da educação. O UFG Inclui, beneficia e é importante destacar, porque quando se fala em cotas, normalmente se pensa que cotas são exclusivamente raciais, o UFG Inclui beneficia estudantes que fizeram ensino médio integralmente em escolas públicas, estudantes de baixa renda e estudantes negros e indígenas. O programa UFG Inclui é aprimorado em 2021 por meio de uma resolução com o SUNY, permitindo o acréscimo, quando houver demanda, de uma vaga em cada curso de graduação da UFG para serem pleiteadas por pessoas indígenas, oriundas de escola pública, e uma vaga em cada curso de graduação da UFG para serem pleiteadas por negros quilombolas, oriundos de escola pública. Fica permitido também, após esse aprimoramento do UFG Inclui, que do total de vagas oferecidas no curso de graduação em letras libras, 15 vagas sejam destinadas a candidatos surdos que se inscrevam nas vagas especiais. Depois de todos esses anos, como resultado das políticas de ações afirmativas, é possível constatar a presença de segmentos da população antes excluídos nos espaços acadêmicos. Conforme a 5ª Pesquisa Nacional do Perfil Socio-Econômico e Cultural dos graduandos das Instituições Federais de Ensino Superior, realizada pela Andifes em 2019, o número de ingressantes cotistas aumentou consideravelmente a partir de 2013, com a Lei de Cotas já em vigor. Se em 2005, apenas 3,1% dos ingressos no ensino superior eram reserva de vagas, em 2010, essa proporção chegou a 25%, em 2014, passou de 38%, em 2017, passou de 49% e em 2018, o percentual apurado foi de 48,3%. À luz de uma série histórica, tal incremento mostra como as cotas e as ações afirmativas se tornaram um mecanismo concreto, efetivo e exitoso para o ingresso nas universidades. Há um impacto considerável no número de estudantes indígenas e quilombolas no ensino superior, o número de indígenas aldeados que tinha cedido à universidade era de 2.329 indivíduos em 2014, chegando a 4.672 no ano de 2018. O número de estudantes quilombolas aumentou cerca de 154% no período analisado. Essa inclusão, ela tem promovido transformações importantes nas universidades e, sobretudo, nas vidas dos estudantes, de seus povos e de suas regiões. Constatados esses avanços, é preciso também sinalizar que temos um longo caminho pela frente. A produção de conhecimento sobre a política de ações afirmativas é fundamental para sua implementação, gestão e avaliação. Embora a política de reserva de vagas tenha se tornado, se mostrado muito bem sucedida, permitindo acesso à educação superior, resta indagar, muito obrigada, resta indagar mais sobre as condições necessárias para a permanência dos novos estudantes e a sua incorporação no mercado de trabalho. De fato, a desigualdade racial continua sendo um desafio, posto que mesmo com uma presença mais expressiva de estudantes negros no ensino superior, eles se concentram nos cursos menos concorridos e se acham subrepresentados nos cursos de maior prestígio, como direito, medicina ou dontologia. Esse quadro mostra contradições que têm se mantido por conta do caráter estrutural do racismo, que se sofistica dia após dia. O racismo estrutural infiltrado no cotidiano das instituições naturaliza e reproduz prejuízos que aviltam segmentos específicos da sociedade e concomitantemente outorga privilégios como se fossem direitos exclusivos a outros segmentos dessa mesma sociedade. Naturalizou-se, assim, uma hierarquia perversa no âmbito das relações sociais. Analisando ainda os dados, as diferenças aumentam e os indicadores do Brasil caem drasticamente quando nos referimos à pós-graduação no contexto dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Aqui, como no mundo, no Brasil, como no mundo, é uma minoria que chega à pós-graduação. Mas o Brasil, aqui nesse país, a seletividade é ainda maior. Segundo o relatório da Education Airlines, de 2019, somente 0,8% dos brasileiros entre 25 e 64 anos tem título de mestre. Na OCDE, essa média sobe para 1,3. A porcentagem dos que chegam ao doutorado é ainda menor. 0,2% da população entre 25 e 64 anos alcançam o doutorado. Na OCDE, a média é de 1,1%. Notamos o quanto o desafio da inclusão está posto. As ações afirmativas e as cotas promovem um enfrentamento ao racismo estrutural e aos preconceitos e discriminações históricas. As ações afirmativas são uma resposta inequívoca diante das diversas formas de opressão, exclusão e violência cotidiana, possibilitando ao Estado assumir um importante papel reparador. Com o estabelecimento de leis e a efetivação de políticas públicas capazes de gradualmente restituir dignidades perdidas, promover uma valorização dos saberes historicamente discriminados e avançar em direção à realização da justiça social. Eu gostaria de finalizar a minha fala chamando a atenção para o longo caminho que resta nessa seara e colocando a expertise da Universidade Federal de Goiás à disposição dessa casa. Para avançarmos juntos e juntas. Finalmente, agradeço novamente a oportunidade de informar um posicionamento da Universidade Federal de Goiás e de sua Secretaria de Inclusão nessa audiência pública que mobiliza a temática absolutamente relevante, qual seja as políticas de cotas na educação superior. E gostaria também de reafirmar nosso compromisso com a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e radicalmente antidiscriminatória e antirracista. Muito obrigada. Bem, professora Luciana, muito obrigado. Grande contribuição. Nós solicitamos, inclusive, se puder, deixar a sua contribuição para nós. Acho que fica bom para os nossos arquivos aqui na Câmara, até para publicar. Vai ser muito importante. Seguindo, eu quero também cumprimentar todos que estão nos acompanhando de forma virtual. Tem muita gente aqui, alguns mandando recomendações, pessoas que estão gostando aqui das falas, comentaram sobre as falas já anteriores. Eu quero, então, nesse momento, passar a palavra para a Érica Pereira, do Fórum Estadual de Religiões de Matriz Africana, que abordará sobre o tema o empreendedorismo e a experiência da Feira Preta, entre outros. Érica, seja bem-vinda à Câmara Municipal. Sua presença aqui nos orgulha muito. Boa tarde. Quero cumprimentar todos os presentes, trazer aqui o nome da Sônia, para agradecer e para cumprimentar todos que estão aqui presencialmente, também no virtual, cumprimentar a mesa. Quero trazer o legado e a ancestralidade de Mestre Bimba e Pai João de Abuki, que nos ensinou a cultuar Oxóssi, que nos ensinou a cultuar a alegria, a saúde, a abundância, que nos ensinou a cultuar a força dos orixás. E quero trazer a presença das ialorixás, em especial as ialorixás desse cerrado, que gestam as suas comunidades, que nos permite também reconhecer e vivenciar o legado da matriz africana que está nessa terra, nesse solo goiano. E quero agradecer também a fala das mulheres que me antecederam, porque traduz esse legado, essa força ancestral da África aqui no coração do Brasil, em Goiás. Com essa fala, eu quero então trazer também o meu nome. Eu sou Érica, Érica Santos, eu sou iaô do Ileaxel Juodé, e vim para essa audiência pública para trazer a denúncia do racismo, da intolerância religiosa, que no Estado de Goiás tem crescido de forma descontrolada e sem nenhum tipo de ação efetiva para que a gente possa falar em mecanismos de enfrentamento, de proteção e de liberdade de expressão, liberdade religiosa. Ainda não podemos falar de ações efetivas, sobretudo para as comunidades tradicionais, para as comunidades de terreiro. Janira, no início da sua fala, mencionou ontem, de ontem para hoje, uma denúncia de depredação, de violação de um terreiro de candomblé em Aparecida de Goiânia. Hoje eu amanheci também com outras duas notícias em Águas Lindas e Planaltina de Goiás. Violação também, depredação, xingamentos, enfim, toda a ordem de violência que possamos imaginar aqui contra as comunidades de terreiro. E, ao longo do dia, vim recebendo também denúncias de lideranças de Rio Verde e também Caldas Novas. Então, essa violência está em todo lugar, mas chamam a atenção aqui, em especial no estado de Goiás, para também essa agenda política que nós, lideranças e comunidades de terreiro, queremos reivindicar, uma política que seja executada, porque as nossas mobilizações e organizações como sociedade civil, elas são constantemente lembradas, mas pouco se efetiva no espaço público, sobretudo quando mencionamos a questão do acesso ao direito. Estamos em diálogo próximo com a Defensoria Pública, com o Ministério Público de Goiás, Mas a gente sabe que isso ainda não é o bastante, nós precisamos ter políticas efetivas voltadas para a questão do acesso à justiça e políticas voltadas à questão ambiental, que está muito restrita, ligada também às comunidades tradicionais de terreiro, que a gente sabe que também são territórios de educação ambiental, de preservação do meio urbano, também, não só rural, mas também urbano. E nós precisamos também trazer a pauta não só da segurança e proteção aos territórios, mas também das políticas de saúde, de educação. O Estado de Goiás são constantes as denúncias no espaço da educação que não é respeitado o Estado laico. Se uma criança de tradição de orixá, se ela diz que é do axé, a gente sabe das retaliações dos professores, da sala de aula, o clima de horror que é uma criança de axé estudar em uma escola pública e particular, sobretudo aqui Goiânia e região metropolitana, no qual a gente tem recebido também diversos relatos de crianças que abandonam a escola, de adolescentes que não suportam, não encontram um ambiente escolar que respeite a existência de pessoas que são de candomblé, que são de religiões de matriz africana. Então, nós precisamos debater isso de uma maneira séria e colocar na pauta quais são as políticas que de fato estão sendo efetivadas para impactar diretamente a população negra. Nós estamos colocando aqui a questão do racismo estrutural, ele está em toda parte, o racismo é um sistema de opressão que precisa ser combatido em todos os ambientes, em todas as dimensões da vida. Mas quero chamar a atenção sobretudo para a juventude, a realidade das juventudes, a cada 23 minutos nesse país um jovem negro é assassinado. E pouco se diz, pouco se faz para garantir a existência da juventude negra. E trazendo o relato, quero trazer o relato de jovens adolescentes de terreiro que estão constantemente pedindo socorro. Socorro ou são assassinados pela polícia, pelo Estado, ou pela guerra contra as drogas, ou simplesmente não podem existir, existir na sua dimensão cultural, religiosa. Então, de fato, quero chamar a atenção para que a gente possa conversar e trazer as políticas que possam ser efetivas na garantia da liberdade religiosa, do Estado laico, das políticas que já estão previstas, que já estão organizadas também no sentido de aplicação da política pública para a população quilombola e também para as comunidades tradicionais de terreiro. Nós temos planos municipais que estão parados, não se fala mais desses planos que foram organizados dentro das conferências e conseguimos estruturar não só apontando para as demandas, mas também estruturar possibilidades de efetivação de políticas, mas isso tudo não se fala mais. Então, é importante a gente retomar também essas construções que estão aí e que nós sabemos, não só na memória, mas também a nossa corporalidade reconhece em todos os espaços essas políticas também que foram construídas, mas que nesse momento estão silenciadas e nós precisamos retomar essas discussões. Bom, é um pouco isso dessa denúncia que eu quero trazer e chamar a atenção para que a gente possa colocar na mesa a nossa agenda política e que, de fato, a gente possa sair daqui com algum encaminhamento. Estamos em movimento, em diálogo, não só com os órgãos governamentais, mas também organizados como sociedade civil para que a gente consiga, de fato, avançar nessa agenda política. Então, muito boa tarde para todos nós e obrigada por essa tarde que possamos, então, avançar. Muito axé. Obrigado, Érica. Você levantou pontos importantes que nós podemos aqui até fazer compromisso de dar sequência, sobretudo, o acumulado da luta que já tem. nós temos aí planos, como você citou, que já foram aprovados em conferências, em fóruns e estão parados, sabe, Érica? E aí a gente pode, com certeza, resgatar esses planos e cobrar institucionalmente, cobrar, enquanto falava com a senhora Luciana aqui há pouco, o presidente da casa é um homem negro e não se nega. Então, eu acho que nós podemos aproveitar essa circunstância e uma série de ações e pegar essa pauta. Nós temos que fazer, eu penso, que resgatar, quando a professora Ana Rita foi secretária de Igualdade Racial na gestão do nosso professor, do Paulo Garcia, ela fez um trabalho, outras pessoas fizeram também, mas destacadamente a professora Ana Rita nessa questão do racismo estrutural e essa casa pode contribuir muito. A Câmara Municipal, ela muitas vezes aparece de forma jocosa, de alto flagelamento, o vereador se batendo e tudo, mas tem muita coisa boa aqui, tem muita coisa boa que dá para fazer. E aí eu acho que a gente pode, inclusive, e tem um detalhe, acho que toda agressão precisa ser reprimida e ser contundentemente denunciada. Então, cada terreiro, cada pessoa ameaçada, a gente tem que fazer uma ação. E mesmo que a gente esteja aqui como vereador, mas não tem nenhum município que nós não podemos ir. Então, eu acho que essa ação, lembro bem, quando o deputado, nós fizemos uma audiência pública pela Comissão de Saúde, a Comissão de Direitos Humanos, num terreiro em Aparecida que tinha sido, uma mãe de santo tinha sido violentada. Acho que essas questões são emblemáticas. E conversava aqui há pouco, me perdoe, está atrapalhando agora a fala da Yara, viu Yara? Perdão aí. Mas, a gente precisa da visibilidade. Nós não podemos deixar isso calado, não pode, e não pode também simplesmente ficar na denúncia ali da delegacia. Toda a violência nós temos que levar no secretário de Segurança Pública, botar no colo do governador, ou o Ministério Público que paga, a gente paga e tem que cumprir o seu papel. Acho que essas coisas é um protocolo. Violência é uma coisa estruturada e nós temos que ter um protocolo de enfrentamento. Fazer a denúncia em todos os lugares. eu acho que aí tem o nosso compromisso. Yara, perdão, viu? Yara Célia Leal, nossa conselheira, do Conselho Municipal de Igualdade Racial, que falará sobre os seus desafios para a estruturação de políticas públicas para a população negra em Goiás. Seja bem-vinda à sua casa, você já está aqui. Yara, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o vereador Mauro Rubem, proponente dessa audiência pública. É uma pessoa por quem a gente tem um carinho muito grande, com quem a gente convive também há alguns anos, que eu não vou falar quantos. também. Um grande abraço à Sônia, professora Juliana, Janira, Érica e eu esqueci o seu nome. Evelyn. É um cumprimento da mesma maneira as pessoas aqui presentes e aqueles que estão assistindo a essa audiência pública remotamente. Hoje é um dia em que nós deveríamos estar aqui para comemorar. mas ainda não dá para comemorar. A nossa luta, ela continua diariamente, ano após ano. Eu ainda tenho esperança e eu ainda acredito, Mauro, que um dia eu vou chegar em uma tribuna para enaltecer tudo o que vem acontecendo de positivo com relação à questão racial. Esse dia ainda não chegou, mas ele vai chegar. Eu creio que ele vai chegar, porque nós temos filhos, netos, sobrinhos e eles verão em uma sociedade diferente. É essa a nossa aspiração e é essa a nossa luta e é uma luta diária. Quando a Sônia fala na sabedoria, eu lembro da minha avó, lembro da minha mãe, mulheres pretas extremamente sábias, que numa sociedade em que o racismo era eminente, elas tinham que criar filhos, porque hoje as nossas famílias são menores, mas a minha mãe teve seis filhos, as minhas tias tiveram seis filhos e essas mulheres, elas tinham com sabedoria administrar uma casa e olha que o rendimento não era muito grande. Administrar uma casa e fazer com que os seus filhos e filhas pudessem ter um diferencial e esse diferencial passa pela educação. Eu agradeço imensamente a minha mãe, porque dos seis filhos, cinco conseguiram chegar a uma profissão e cursar uma universidade e isso é extremamente importante e não só a minha mãe, mas as outras mães que nós temos no país, outras mães que nós temos no mundo administraram as suas casas e deram aos seus filhos condições para hoje estarem nessa luta contra a questão racial. Quando a professora Janira fala sobre as questões mundiais, a internacionalização do racismo, a gente para para pensar e a gente vê que nós estamos num mundo onde o que acontece no Brasil acontece em outros países. O que acontece em outros lugares é a desvalorização das pessoas por conta da raça e isso não mudou no nosso país mas vai mudar, gente, eu tenho certeza que vai mudar. Quando a Érica vem falar sobre a agressão, sobre a depredação dos terreiros, da nossa juventude negra. A gente sempre diz que a juventude é o futuro de um país, mas como a gente pode fazer uma análise com relação à juventude negra hoje no Brasil, hoje em Goiânia? A juventude negra é aquela que é abordada policialmente e que morre nas nossas cidades. As estatísticas, elas estão aí, não dá para a gente tapar os olhos. É uma realidade muito grande porque às vezes você conhece um jovem negro hoje, uma criança negra e você não sabe se ele vai chegar à fase adulta porque se ele for abordado e dependendo dessa abordagem, ele não vai sair com vida. E às vezes ele está voltando da sua escola noturna ou voltando do trabalho, sendo abordado, não pergunta o que ele está fazendo. mesmo que ele esteja com seus documentos, essa abordagem em muitas situações leva à morte. Quando a professora Luciana traz a estatística da universidade, e aqui, senhores, eu tenho que fazer uma reverência, porque hoje nós temos nessa mesa uma mulher negra representando a reitora da Universidade Federal. Isso não é pouca coisa. Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de ver uma mulher negra representando a reitora da Universidade Federal do Estado de Goiás. Isso demonstra e eu parabenizo a professora Luciana, admiro imensamente. E eu quero dizer que essa mesa, Mauro, tenho que agradecer uma mesa poderosa. É uma mesa que tem mulheres negras que representam e representam muito bem a questão racial no Estado de Goiás e representam muito bem as mulheres negras no Estado de Goiás. Parabéns a todas. Para mim, é um enorme prazer. É uma satisfação muito grande compor essa mesa juntamente com vocês. Falando sobre o Conselho, nós temos o Conselho Municipal da Igualdade Racial na Estado de Goiânia. é um órgão que visa trazer para a cidade de Goiânia políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade racial. Logicamente, como o Mauro mesmo disse, politicamente, nós temos problemas e dificuldades, não só com a questão racial, mas tudo que é relativo às minorias. mas o Conselho existe, algumas pessoas também sabem o que ele faz, quais são as ações do Conselho, mas é justamente tentar implementar na cidade de Goiânia políticas públicas voltadas para a população negra. Difícil? Uma missão difícil, sim, porque para tudo que você vai fazer é necessário que a gente tenha um orçamento. E aí, falando de orçamento, eu não poderia me deixar de dirigir ao nosso vereador, que é responsável por esse orçamento, por nos ajudar até com emendas impositivas para que o Conselho possa realmente exercitar, para que ele possa implementar medidas que venham a colaborar com o fim da desigualdade racial no Brasil, em Goiânia especificamente. Porque a gente vê a questão das cotas na universidade, o número de alunos gradativamente vem aumentando. Ainda é pouco, mas vem aumentando. Mas é necessário que nas empresas públicas e privadas a gente tenha também essas cotas para os cargos públicos e não públicos. É necessário que nos concursos a gente consiga reservar as cotas para as pessoas não só deficientes, mas também para os negros. É necessário que aqui nessa casa daqui a um tempo, Mauro Rubem, a gente possa ter um número maior de pessoas negras. Não só aqui no plenário, mas também ocupando todos os cargos. Se a nossa população é mais de 50% de pessoas negras, onde eles estão? Por que não ocupam esses cargos? Então é necessário que a gente continue essa luta. É necessário que a gente faça que o Conselho Municipal tente e trabalhe, porque a tarefa é árdua, para que essa desigualdade ela seja a cada dia, a cada ano ela venha a diminuir. Eu creio que algumas pessoas falam que é o dia internacional da desigualdade racial, é o dia nacional, é o dia da consciência negra. Por quê? E para quê? Porque no Brasil a gente tem um dado que é muito, muito, eu digo até engraçado. A maior parte das pessoas admitem que existe o racismo. Quando você pergunta para elas e você, você é racista? Então você ouve um silêncio, porque elas não se assumem como racistas. Mas por isso, mas para isso, que essas audiências públicas e que nós que estamos ligados a órgãos, a entidades, a empresas que trabalham com a igualdade racial, que a gente leve o conhecimento a essas pessoas sobre o que é o racismo, para que elas possam se reconhecer e se reconhecendo ter uma guinada, uma mudança de atitude. Esta ação, ela se inicia em um único lugar chamado escola. Nós precisamos trabalhar com as crianças na primeira infância, porque a partir daí nós teremos adultos, sim, que não serão racistas. Identificar o racismo é necessário, mas não ser racista é mais do que necessário. Porque o que aconteceu na África do Sul, aquele levante, o que deu nome a esse Dia Internacional da Igualdade Racial, ainda acontece em vários lugares do mundo, ainda acontece na nossa cidade. Embora Goiânia seja a cidade das flores, a cidade arborizada, ecologicamente correta, também é uma cidade racista. E isso a gente vê no dia a dia, nas ações policiais, a gente vê nas ações de violência contra os terreiros, a gente vê na falta de pessoas negras, na escassez de pessoas negras em determinados locais. Eu, como advogada, tenho dificuldade, porque no Tribunal de Justiça eu não consigo enxergar os meus pares. e isso quando eu digo na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância. Eu não consigo enxergar os meus pares. O que eu gostaria era de andar no corredor e cruzar com pessoas negras, com homens e mulheres. E isso ainda não acontece. A universidade, hoje, com as cotas, eu acredito que futuramente a gente vai poder enxergar pessoas negras nesses espaços. é importantíssimo essas audiências públicas. E eu fico triste porque, às vezes, eu não vejo o número de pessoas que precisam dessas informações. A gente ainda tem um número pequeno de pessoas que se interessam conhecer e reconhecer que existe um racismo não só no Brasil, mas no mundo inteiro e que esse racismo ele é institucional, está presente nas nossas instituições, ele é estrutural, porque é uma estrutura que foi criada na nossa sociedade que simplesmente alimenta esse racismo, que ele é individual e ele também é coletivo. É necessário que outras ações, que na próxima audiência, Mauro, nós tenhamos uma plateia, que nós tenhamos esse plenário com outras pessoas, com mais pessoas, virtualmente, da mesma forma, nós temos a agradecer a vocês que vieram, a vocês que falam, que vocês que sabem da existência da questão racial, não só presencialmente, mas também o pessoal que está remoto, mas é necessário que aumente conhecer e reconhecer que hoje nós vivemos em um país racista, que hoje nós vivemos em um país onde existe a desigualdade e que é preciso lutar, é preciso implementar ações afirmativas para que esse racismo ele venha deixar de existir no país. Tarefa fácil? Nem um pouco. Muito pelo contrário. É uma tarefa árdua, mas hoje a gente já fica mais contente e mais estimulada a continuar, porque eu vejo que nós temos pessoas que estão conosco, que estão nessa mesa. Nós temos famílias de pessoas negras que estão conseguindo chegar não só na universidade, mas profissionalmente também tendo a visibilidade que é necessária. Agradeço a todos vocês, Ana Rita, um grande abraço. Agradeço a todos do conselho que estão virtualmente, que não puderam estar aqui. Ao Mauro, continue, continue nos ajudando, nos auxiliando nessa guerra, nessa batalha, que eu tenho certeza que em breve nós teremos outras estatísticas, nós teremos outros números nessas estatísticas que certamente nos tornarão mais felizes. Obrigada a todos. Obrigado, doutora Iara Leal, que é a nossa advogada no Cinto de Saúde. Nos tempinhos, não é, Iara? Muito legal. Bom, nós vamos agora ouvir a nossa gerente de política de promoção de igualdade racial da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, Evelyn Giordana, que já esteve conosco aqui, né, Evelyn? Muito legal sua presença, por favor, fique à vontade, não é? E vamos dando sequência. Em seguida, vamos ouvir o nosso companheiro e amigo, Dilmo. Vai se organizando aí, viu, Dilmo? Tá bom? Obrigada. 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 Boa tarde a todas e todos. Quero começar agradecendo o convite da Ana Rita. Obrigada, Ana Rita, por proporcionar esse momento. agradeço também ao nosso vereador, Mauro Rubem, por estar proporcionando esse espaço, esse momento. Cumprimento a mesa, Sônia, professora Janira Sodré, Luciana Oliveira, Érica Pereira, Yara Célia, Silvia Regina e Varlúcia Pereira. Acho que o Dilmo também está por aí. Cumprimento a todos vocês carinhosamente. Eu falo hoje representando o nosso governador, Ronaldo Caiado. Estou presidenta do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Combate ao Preconceito. Atualmente, também na gerência de promoção de igualdade racial. E como foi dito nos vídeos que a Ana Rita nos apresentou, o primeiro passo para combater o racismo é reconhecer que ele existe. e o governo do Estado de Goiás tem se comprometido justamente com esse reconhecimento. O nosso trabalho desde o início da gestão foi de buscar identificar e mapear onde estão as comunidades tradicionais. Afinal de contas, como nós faremos política pública sem saber onde estão essas pessoas, quem são essas pessoas? então nós temos o objetivo de, ao final dessa gestão, a gente conseguir identificar onde estão, para que a gente consiga identificar também as demandas de cada uma dessas comunidades. Vou apontar aqui alguns dos projetos, acho que até como resposta às demandas que vocês trouxeram, alguns dos projetos que nós estamos desenvolvendo e também já me colocar à disposição para continuarmos dialogando e criando políticas públicas, tanto enquanto presidenta do Conselho, quanto alguém que está no governo, que está em contato direto com o governador e que tem essa abertura para que esse diálogo seja feito. Em agosto do ano de 2021, nós conseguimos efetivar a criação do GEACRE, que é o grupo especializado no atendimento às vítimas de crime de racismo e de delitos de intolerância e que na pessoa do delegado Joaquim Adorno, nós temos conseguido receber essas denúncias de racismo, de intolerância religiosa, de LGBTQIA+, fobia, inclusive, tendo em vista essas denúncias em relação à intolerância religiosa, o delegado Joaquim Adorno é uma pessoa que tem se colocado à disposição no combate ao racismo. Nós estruturamos recentemente, reestruturamos o Conselho Estadual de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Combate ao Preconceito, o CEDIRCOP, que tem aí atuação efetiva tanto de membros do poder público quanto da sociedade civil. A SEDUC, que é a Secretaria de Estado de Educação, tem se colocado ativamente na implementação da Lei 10.639 de 2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena, através da Lei 11.645. Então, também pensando nesse combate à intolerância religiosa e no combate ao racismo, a obrigatoriedade da implementação dessas leis na escola tem sido a prioridade da Secretaria de Estado de Educação do governo de Goiás. Além disso, em todos os programas do governo, a transversalização da questão racial tem sido o foco. Nós temos hoje dois grandes programas, que é o Mães de Goiás e o Aprendiz do Futuro. O Mães de Goiás se trata de um projeto de transferência de renda, de auxílio para essa situação emergencial que nós estamos vivendo e que a gente conseguiu atender 100 mil mães do Estado de Goiás com filhos de 0 a 6 anos em grau de vulnerabilidade 4 ou 5 que estão inscritas no Cadastro Único. Então, essas mães, 70% delas, elas têm a marca da raça, não por acaso, uma vez que elas têm o grau de vulnerabilidade 4 e 5 no Cad Único. Então, nós temos conseguido atender essas mães com valor de 250 reais por mês, o que garante a segurança alimentar dos seus filhos. Além disso, nós estamos envolvendo um projeto chamado Aprendiz do Futuro e que a gente conseguiu colocar como prioridade do projeto que os membros de etnia tradicional, ou seja, indígenas, quilombolas, ciganos, povos de matriz africana e ribeirinhos, que eles tenham prioridade durante a execução desse projeto. Para que a gente garanta que os jovens, eles estejam tendo acesso ao trabalho, ao mercado de trabalho de uma forma que também garanta o acesso a esses jovens a uma educação de qualidade, através da transferência de renda. Além disso, no ano de 2021, nós realizamos uma mobilização para adesão ao SINAPI. Até o ano passado, nós tínhamos quatro municípios no estado de Goiás que haviam feito adesão ao Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Após esse mutirão que nós realizamos, a gente conseguiu triplicar esse número, inclusive o município de Goiânia, ele ainda não tinha feito adesão ao SINAPI até o ano passado. Então, através da gestão da doutora Cristina, nós conseguimos fazer com que Goiânia fizesse adesão a esse sistema. A importância de que os municípios e de que os gestores dos municípios façam adesão ao SINAPI é para o cumprimento da lei. O SINAPI, ele está previsto no Estatuto da Igualdade Racial, que foi criado em 2010, e ele tem sido desconsiderado pelos nossos prefeitos. A gente tem feito esse trabalho de sensibilização, porque o SINAPI, ele é um mecanismo que pode garantir recursos para os municípios. eles soltam editais de tempos em tempos. Então, para que a gente tenha acesso aos recursos para a política de promoção de igualdade racial, os municípios precisam fazer adesão ao SINAPI. Então, o nosso trabalho tem sido de fazer essa sensibilização para os prefeitos, para garantir que eles tenham um conselho de igualdade racial e que eles tenham uma estrutura mínima de promoção de igualdade racial, seja uma superintendência, uma gerência, enfim. Então, o nosso trabalho, ele tem acontecido nesse sentido, de promover que os prefeitos façam adesão a esse sistema. Além disso, nós estamos executando um projeto que é um convênio com o governo federal, chamado Goiás Sem Racismo. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Educação visa capacitar 2 mil profissionais de educação entre coordenadores, professores e auxiliares educacionais da rede pública. Ou seja, através desse projeto a gente vai conseguir mais uma vez pensar nesse problema da intolerância religiosa, que tem sido acho que a pauta e a denúncia mais recorrente em termos de racismo. Além disso, com os editais da Lei Aldi Blank, no ano passado, nós conseguimos transferir 40 milhões de reais para auxiliar trabalhadoras e trabalhadores da cultura que foram impactados pela pandemia de Covid-19. Então, a gente conseguiu destinar recursos específicos da Lei Aldi Blank para as culturas e comunidades tradicionais. além disso, por fim, nós estamos também estruturando e garantindo a realização das conferências estaduais de promoção de igualdade racial. A gente está... A gente já tinha uma data, inclusive, mas houve uma mudança no Ministério. A gente está aguardando um novo calendário, mas esse é um compromisso do governo do Estado de realização das conferências estaduais de igualdade racial. E acho que também já dando uma resposta para as demandas de denúncia em relação às invasões aos territórios de povos de matriz africana, amanhã nós realizaremos uma reunião com o Conselho Estadual para que a gente faça uma denúncia formal em relação a todas essas invasões que estão acontecendo aos territórios. Nós, do governo do Estado de Goiás, nós nos comprometemos no combate a esse tipo de prática e a gente se compromete com ações concretas como essas que eu acabei de apresentar. A gente acredita que o racismo vai ser combatido com políticas públicas e é por isso que nós apresentamos todas essas soluções aqui para vocês e nos colocamos à disposição para que outras políticas sejam criadas e apresentadas. Muito obrigada. Muito obrigado, gerente Evelyn. Colocou numa questão importante, eu sou da área de saúde, minha experiência inclusive é como sanitarista e quando a gente tem uma invasão de um vírus, nós fazemos um bloqueio, ali a gente cerca o município, às vezes cerca e faz a vacinação ou as ações. Então, Evelyn, acho que você colocou num ponto importante que nós poderíamos pensar em fazer bloqueios da intolerância, bloqueios dessa violência contra os espaços sagrados das religiões de matriz africana e a gente fazer uma ação que ela, por exemplo, lá nesse terreiro e aparecida na região ali toda nós pudéssemos fazer uma ação direta que o Estado, a Prefeitura, talvez, a Câmara de Goiânia eu posso dizer que a gente pode fazer e a gente vai lá e faz uma presença do Estado dizendo que esta é uma violação e que não tem por exemplo respaldo, eu acho que aí a gente também faz a ação direta, local para poder criar uma rede para mudar a cultura como política pública aí como na saúde a gente leva vacina nesse caso a gente leva conhecimento informação a Constituição outras as coisas para fazer eu acho que tem aqui pensando aqui colaborando se a gerência topar para podemos construir uma ação como essa porque eu acho que a gente faz aí uma proteção para aquele terreiro e não fica nós não ficamos ali também porque é muito problemático quando o terreiro está ali naquele local a gente vai lá de vez em quando e não temos ali por exemplo uma rede que o proteja pegar o delegado da região pegar o policial da região pegar o guarda municipal da região pegar as autoridades constituídas daquela região coordenada pela sua gerência a gente pode puxar isso e aí vendo eu acho que fica uma questão legal acho que é um passo importante para todos nós bom eu quero dar boas-vindas nós temos aqui uma delegação estrangeira são americanos não é isso não ah não são da escola então não são então tá bom nós temos aqui uma visita técnica de um colégio Vitória CCB ah tá então passaram ah tá escola de inglês visitando aqui não são não é da não são americanos mas chegou para mim aqui mas sejam bem-vindos são goianos pagam impostas já pagaram antes de entrar aqui e vão continuar pagando quando sair também aliás o IPTU mais caro do Brasil vamos pagamos mas sejam bem-vindos bem-vindas nós estamos aqui numa audiência pública debatendo o dia internacional pela discriminação racial né e agora nós vamos ouvir o nosso superintendente municipal de igualdade racial companheiro e amigo Dilmo Luiz Vieira que está de forma virtual né Dilmo você consegue falar aí para nós por favor Dilmo seja bem-vindo mais uma vez a câmara municipal de Goiânia então a Fabraz pessoal e gostaria de dizer a essas pessoas que estão presentes para em nome para cumprimentar uma pessoa que está virtual que fiquei muito feliz de ver aqui parece que está na presidência que é uma luta que é a Geralda Pereira companheirona da região noroeste que poderia estar cumprimentando todas as demais que estão cumprindo a mesa o capital intelectual está muito potente e gostaria de começar o regime eu não sou intendente eu hoje estou na assessoria especial da superintendente de igualdade especial o superintendente é o professor Dumas Domingos Barbosa e aí nessa equipe da superintendência tem a Ara Rios e a Nauara e outra vai se produzir também a da assessoria tem a Cláudia na parte secretária enfim estamos aí já no angústia a gente que é efetivo a gente vai vivendo os percalços de uma gestão pública porque a gente em menos de um ano meio de gestão a gente está caminhando para a terceira mudança na secretaria então doutora Cristina porque as informações têm que sair agora é o dia 30 e a gente vai construindo acho que ela traz essa questão do do Sinapi eu acho que é importante acho que uma ação que foi desencadeada e articulada em parceria isso é bom porque estou aqui falando das contas positivas daqui a pouco falo dos desafios que a gente tem apesar do processo comprobado complicado que a gente deu até nota de repúdio a gente construiu a conferência a quinta conferência de igualdade racial foi de forma remota isso repete um pouco a contribuição pela conjuntura brasileira foi ainda não estava do lado dela a gente está num momento de eu sobretudo repensar um pouquinho a postura porque eu estou numa gestão pública e as falas que me antecederam falam do processo falam dos desafios também dos compromissos tenho desgastado até nos debates de reflexões internas e confesso para vocês estou me repasando um pouquinho agora para as escolas e para os núcleos de assistência social para falar um pouco do que nós temos com o marco legal e claro sempre com um pano fundo e referência ao nosso continente africano então acho o Mauro e a Ana Rita parabéns pelo evento acho que acho que o desafio nosso é superar sobretudo as fragmentações compreendendo que as políticas para a promoção da igualdade racial ela por ser transversais ela perpassa qualquer questão partidária do ideológico e a partir disso a gente tem que pensar por exemplo enquanto poder público o que que a gente pode estar avançando e também assim ouvindo algumas falas e quais as estratégias que o movimento pode estar adotando para que por exemplo a lei 1060 139 ela seja potencializada na sua implementação tem avan eu lembro aqui da nenhuma língua que traz agora recentemente uma reflexão de uma das suas questões teóricas apresentando o movimento negro como didático pedagogicamente para apontar caminhos e o movimento realmente ensina para a gente e aí eu falo que estou bebendo muito nas fontes no capital intelectual negro sobretudo das mulheres que eu acho que a ocupação da população negra ainda que uma possibilidade muito pequena nas universidades está trazendo situações bem importantes para nós por exemplo eu sempre falo que isso que é a questão do mulherismo africano a Tegos Ribeira agora é doutora em filosofia ela traz um deck de reflexão bastante interessante sobre isso quando eu falo também dos marcos legais o que vai dando um angústio na gente porque a gente está falando de um estado que ainda tem uma composição bastante branca e as ações também acabam indo por aí mas eu estou me valendo e as reflexões que a gente está fazendo aqui é muito na perspectiva do dia de implementação do estatuto da igualdade social que é em 2014 então ele tem várias orientações inclusive passo a passo das responsabilidades que cada ente federal tem que fazer então um desafio é convencer gestores e também até o nosso povo que deve fazer então a situação é muito complexa porque existe compreensão e para mim cabe é o diálogo não o diálogo romantizado mas o diálogo real das nossas necessidades e o visto que o poder ocupa um desafio grande é justamente essa dança de cadeiras cada um que vem com a compreensão e o tem um grito forte que a gente aprendeu lá atrás que é a política de formação continuar sobretudo na nossa área acho que se a gente não fizer isso a gente vai estar daqui 10 anos 20 anos também falando as mesmas coisas colocando os mesmos gritos e o outro desafio que eu vejo é que a gente tem que agir fazendo a transição do precário eu vejo muita gente com várias histórias comprando essa audiência pública mas a gente precisa pensar por exemplo na criança negra que está lá na ponta nos adolescentes na juventude por exemplo que as cópias deveriam alcançar e a gente percebe que isso ainda é estranho até para os professores e professores então são diversos complexos e aí eu acho que é muito feliz a ação da Câmara através do mandato Mauro Rubens fazer essas provocações e ao mesmo tempo propor também essa formação continuada tem que passar todos os espaços inclusive a Secretaria de Segurança Pública é no momento em que a infraestrutura apresenta novos sinais estruturais do ódio bem forte e preocupa muito e acho que é a situação de vocês também agora essa situação que vem à tona do MEC porque o processo educacional precisa libertar e avançar e não regredir e aí nós temos um desafio maior ainda enquanto poder público enquanto movimento enquanto capital intelectual negro e eu acho que uma das coisas que a gente tem que estar tendo é justamente a fragmentação o continente africano nossa referência maior ele foi colonizado a partir dessa estratégia de fragmentação então nas nossas falas nossas ações a gente tem que estar sempre atento a isso porque muita gente aqui assistiu agora a fala do campo de guerra em Anca uma marca dessa semana e elas até quase eu tentei utilizando e falando da complexidade do racismo que normalmente se trata eu me senti muito contemplado com a fala dele porque ele traz alguns desafios e sobretudo aquilo que estava ficando muito forte agora que é o racismo esse tema que não deveria existir mas que é o racismo reverso aí do outro lado a gente tem nos últimos anos a gente sempre na psicologia compreendendo a branquitude e agora com maior eficácia de destruição como um braço no cinto do racismo então discutir as questões sociais não só para a negrada para a sociedade como um todo porque e aí a gente tem os desafios de transformar as nossas ações cultuais em ações estruturais sobretudo para o poder público então a gente ainda está precisando superar para as políticas puxar tem uma superintendência tem uma gerência tem uma assessoria tivemos uma secretaria amigo nacional mas nunca tivemos por incrível que pareça o Ministério de Igualdade Social e nem secretaria de biblioteca mas por exemplo no Ministério da Economia na Educação no MEC no planejamento enfim como é que a gente vai conseguir bater se construir o racismo cultural se a gente não compreender que ações precisam ser feitas eu digo isso porque a duras penas a gente vai compreendendo que política pública para a promoção da igualdade social ou qualquer outra política pública ela não se faz só com a militância a militância pode até nos agitar mas não se faz sem orçamento então a gente está dentro do puxadinho puxadinho então tem a secretaria municipal de direitos e humanos políticas afirmativas e dentro dessa secretaria tem as subintendências de políticas de inclusão tem a subintendência da pessoa com deficiência com a oportunidade reduzida tem a subintendência com a instituição com a juventude tem a mais que eu subi agora que é a subintendência da população LGBTQIA+, e quando eu falo da juventude dá uma saudade do plano juventude viva porque nós enquanto secretaria na gestão da ANA a gente tinha começado uma estratégia de implementação desse plano foi a facuação discussão com a sociedade civil e aí teve infelizmente a reforma administrativa e muita coisa se perdeu inclusive o rumo que a gente estaria trilhando a partir dessa experiência mas mais legais nos orienta eu estive aqui nas outras aviências você puxou volto a dizer que acho que a gente não precisa implementar ou inventar a roda a gente precisa fazer valer o que já está posto no papel e que o movimento negro com a sua intelectualidade então se criou nós é que temos esse papel de fazer valer então acho que não vale chegar tratado não vale criar um discurso porque a gente precisa de mais prática estamos passando agora a situação complexa acho que eu por exemplo não sei como é que vamos estar enquanto secretaria enquanto subintendência daqui a 15 dias é a questão de quem está no poder mas acima da gente e acho que é uma estratégia que eu sempre costumo adotar é o tratamento de aula mas não de aula porque é a partir do smart que eu entendo que todos os segmentos que a gente apresenta inclusive da capoeira a Eta saudou essa mas acho que é interessante forte a gente também não pode esquecer essa partinha que vem trazendo esse significado histórico com os raízes do campo bem importante assim como os outros segmentos muito negros tem os APNs tem o MNU tem o Congo e outros que estão surgindo aí acho que isso é válido e o desafio de dizer que a gente é ser humano tem amor que às vezes chora que tem parente doente igual estou me vendo agora a experiência da irmã mais velha da internada mas eu acho que são desafios que nós numa audiência pública como essa temos temos que propor o papel direitivo que o Estado que foi construído ao longo do processo histórico sobre o sangue dos nossos ancestrais ele está muito longe ainda de não se apresentar e aí a gente tem que convencer a gente mesmo a gente tem que convencer o virgem ao branco que está no poder que nós existimos então acho que é isso tá bom? desculpa aí falei um pouco mais mas e voltaria de encerrar dizendo que a composição da mídia é composta por mulheres negras hoje pra mim é só a reforça que eu estou vendo existir que a gente só vai construir um novo Estado brasileiro e eu diria até um novo mundo a partir do rompimento do patriarcado tá? que é uma das coisas que a Benguela Munanga também falou o machismo se alimenta assim quando a gente entender como estruturando a sociedade e aí pensando a partir de nós como é que está lá no meu terreiro essa reflexão sobre o machismo como é que está como é que está a prática disso no mesmo jeito lá em casa da mesma forma vendo um espaço de trabalho da mesma forma no município na quadra né na escola nos pratos porque essa macro que a gente começa a beber na ponte trazida pela preocupação que agora começa a chegar até nós bem construída pode ser o nosso e eu já estou dizendo que já é o nosso motor né de seguir é claro abraço né despeço aqui da minha fala saudando nossa guerreira Sônia esse dia eu tenho pensado muito né em Teodorico eu tenho pensado muito né dona Dina né e assim não sei que a ancestralidade pra nós é muito aquilo que a gente pode ficar só a gente a gente tem que fazer melhor porque senão a luta dele não vai fazer sem fragmentação né sem pensar no na perspectiva do espírito chamada de barra da sombra é momento de sair da sombra né a gente precisa dialogar com o diferente de nós senão a gente não vai não ser claro se for dizer que vamos né que superamos né a todas as pernas a verdade as pernas né estamos superando a pandemia mas é um abraço para cada mulher cada homem que está participando que a gente possa alcançar essa sociedade tão sonhada tão desenhada na perspectiva da equidade da igualdade do senhor obrigado muito obrigado Dilma sempre bom você participar conosco e sobretudo tá na lida né tá nesse enfrentamento nós sabemos o quanto é difícil ocupar os espaços e seja sempre bem vindo aqui a câmara municipal nós vamos abrir nós vamos abrir a palavra também já os nossos amigos e amigas que estão de forma virtual quero aproveitar e mandar um abraço para a Geralda Pereira que está coordenando agora o grupo de mulheres negras malungas né Sônia e está conosco eu gostaria de registrar aqui olha Jorge Ricardo ele coloca a questão racial passa também pela discussão da sociedade de classe social classe trabalhadora com consciência de classe porque sem essa consciência sem essa luta primordial não venceremos a discriminação e aí o Jorge faz outros comentários e já para poder passar a palavra eu solicito a técnica que passe a palavra para tá aí no nosso nossa tela é o Mano Direito mas é a Carol de Oxum o Mano Direito abre o microfone para Carol de Oxum por favor seja bem-vinda à Câmara Municipal as demais pessoas que queiram também usar a palavra na nossa audiência pública pode solicitar que aí é um momento para agora também vamos então abrir o microfone para para Carol de Oxum que está que está na nossa tela como Mano Direito é só ela abrir agora ah tá só abrir então Carol se quiser ligar a câmera né que e ligar o seu microfone aí nós podemos te ouvir é isso mesmo enquanto a Carol vai se conectando amigos amigas nós queremos aqui também desta audiência pública é dar assim dar essa concretude porque existe né um racismo diário contínuo e nós também temos que organizarmos essa organizarmos a reação né o combate ao racismo permanentemente então nós temos aí nós precisamos então dar sequência esses compromissos aqui de pegar tanto que a Érica levantou nós pegamos os planos já municipais os compromissos resgatar momentos que já tivemos né institucionais mesmo para fazer a Câmara Municipal tem tem todo esse esse interesse eu não vejo dificuldade da gente articular aqui inclusive com a estrutura da Câmara com a presidência com toda a mesa diretora bom estou fazendo aqui a Carol está nos ouvindo Carol parece que ela não consegue né Ana bom Carol vou dar um abraço também para as pessoas que estão nos acompanhando aqui né todos e todas eu consulto se mais alguém gostaria de falar Carmelita que entrou agora Carmelita um abraço seja muito bem-vinda muito bem professora Inês Viana né Varlúcio Guimarães está aqui conosco professora Cecília Luzia de Paula Adriane bom eu consulto aqui a mesa amigas meninas né meninas poderosas que estão aqui essa mesa se a gente deu uma devolutiva algum retorno se alguém queira usar a palavra claro pode usar você quer pode falar fica à vontade Evelyn por favor eu quero aproveitar o momento né já que estamos aqui reunidas para a gente já efetivar esse compromisso de estar aí dando um suporte para essas comunidades de povos de matriz africana né que tem sofrido esses ataques né acho que eu já estava conversando aqui paralelamente com a minha amiga para que o conselho estadual de direitos humanos igualdade racial e combate ao preconceito se pronuncie em relação a esses ataques que a gente assuma um compromisso de combater essas ações que têm sido feitas certo a Carol Carol você está nos ouvindo nós vamos abrir o microfone para você por favor você consegue abrir o seu microfone aí abre por favor boa tarde assim Carol se quiser abrir nesse momento eu estou no terreiro e a internet é bem ruim então deu pane é mas eu consigo falar agora pode falar por favor estamos te ouvindo viu pode falar eu me chamo Carolina Dias e sou Yalaché de Leachone Leuaza Nador bem como trabalho também na nesse momento na coordenadoria de igualdade racial do município de Aparecida eu venho me inscrevi mais no intuito claro com interesse na temática desenvolvida na escuta das minhas colegas anteriores né nas quais trago aqui grande relevância nas falas dela para as comunidades matriz africana e para a população como um todo e gostaria aqui também de dizer que há pouco houve um caso de um terreiro que indiretamente está vinculado ao nosso terreiro que foi da liderança do Vinícius de Ogum né e a comunidade ela está em pânico ela está em pânico às vezes a gente pensa né que um ato como esse né ele pode ser solucionado ao longo do tempo né ele pode ser amenizado mas a gente que vive dentro de uma comunidade que é o tempo todo marginalizada e discriminada a gente vive com aquele peso né entre o momento que a gente sofre um ato e que a gente chega a uma delegacia para fazer uma denúncia quais de fato são as consequências que trazem para dentro dessa comunidade mesmo que é a única forma da gente poder reforçar né que a gente precisa de políticas públicas destinadas dentro das nossas especificidades gerando estatísticas né só que o impacto que causa dentro dessas comunidades eles ficam de forma permanente por muito tempo né se a gente pegar lá hoje as pessoas que estão intrínsecas a esse terreiro elas vão estar além do pânico causam uma sequela muito grande física mental né a forma de socializar no terreiro novamente as pessoas que entram e saem como o terreiro se relaciona com a sociedade comum e isso vai acabando com o fim que é o extermínio dessa população de alguma forma porque ou elas passam a viver de forma escondida né a mercê e a margem das pessoas que não entendem suas especificidades ou se encaram os fatos né e levam e que tem que fazer isso mesmo que a gente tem que denunciar qualquer tipo de discriminação que a gente sofre mas isso é interessante que a gente pense que há um respingo um resquício que vai ficar nessa comunidade por muito tempo seja na educação seja na saúde assim como a Érica falou hoje mais cedo eu tive uma conversa com ela a gente debateu muito sobre esse eixo né que a segurança pública ali envolvida nesse processo é apenas um eixo que tem que debater sobre o racismo religioso sofrido violado aquele direito de segurança né ou sei lá mas a gente tem que debater o acontecido para que não aconteça em outros setores né seja na saúde na educação na segurança pública seja na questão do reconhecimento pelo território no reconhecimento das comunidades né a gente tem que debater porque não só é interessante a gente discutir essas políticas públicas para a promoção de igualdade racial onde está inserido essa população mas também combater o racismo que ali há né as comunidades hoje elas não têm um perfil apenas de população negra inserida nelas a gente tem uma gama uma diversidade de pessoas que estão inseridas que vivem no espaço coletivo e que tem uma cultura específica onde a sociedade ela impõe marginaliza criminaliza né e sufoca aquela comunidade de todas as formas até mesmo na questão territorial onde a gente chama de racismo ambiental então se uma pessoa não tem capacidade de tanto sofrer uma violência seja ela mínima e vai se estendendo e vai se estendendo daqui a pouco né ela está com a saúde mental comprometida e aí as nossas comunidades elas não podem ficar migrando de um lado para o outro porque existem outros elementos ancestrais e sacralizados que são permanentes e intrínseco ao espaço ao território então se ainda assim essa pessoa sai ela está sofrendo um racismo então é interessante que a gente pense isso ao longo do tempo entre outros eixos outro elemento que eu queria trazer que também foi dito eu não me recordo o nome da pessoa da palestrante aí da fala é que a gente não tem um recurso próprio né foi lá vamos ver se a Carol de algum consegue reconectar Carol perdemos o seu o seu sinal o seu áudio puder reconectar por favor enquanto a Carol está reconectando amigos amigas vou passar a palavra para a nossa suplente de vereadora Sônia Cleide Sônia por favor apaga o azul apaga o azul acende o vermelho então antes da nossa amiga sair eu gostaria até de o acesso à internet que é ruim mas se quiser finalizar a fala pode continuar por favor Carol sobre o seu ouvido eu vou falar bem rápido que pode ser que caia novamente se cair eu deixo as outras pessoas encerrarem aí a minha fala quiser opinar mas é a questão mesmo da emenda parlamentar né e a questão de fundo destinado a essa população desde o reconhecimento até outros eixos que são é entre alô Carol travou novamente Carol nós acho que nós acho que todos entenderam bem que nós temos que não há recurso eu estava começando professora Luciana aqui também é confidente aqui na mesa e a Iara que tocou na questão de recursos nós lembramos por exemplo a Câmara Municipal ela devolveu 25 milhões de reais para a Prefeitura nós poderíamos ter destinado parte desse recurso para o fundo para alguma ação né e que nós podemos fazer a Câmara faz as suas economias faz a sua maneira né bom e acho que é isso que a Carol estava dizendo e outras emendas também né emendas pode ser de vereadores aqui mesmo de deputados estaduais federais senadores é bom a Carol realmente agora não volta se voltar a gente garante a palavra mas eu quero passar a palavra minha amiga Sônia Cleide por favor Sônia então eu só queria ressaltar aqui também a importância tanto que a gente está com os dois conselhos né conselho municipal e o conselho estadual da implementação da política né de saúde da população negra a Câmara Técnica de Anemia Fosforme né para a gente lutar para que volte essas políticas que já existiam né e é muito importante ter você Evre e ter nossa companheira a nossa companheira aqui do conselho até para a gente repor isso porque se a gente não tem essas políticas bem né e para mim é muito assim a questão da Câmara Técnica da Anemia Fosforme do Estado hoje é tratado a anemia fosforme como uma doença rara todo mundo sabe em tudo que é lugar no Brasil que a anemia fosforme é uma doença crônica o Estado de Goiás sabe pôs como uma doença rara e não tem a gente não tem um tratamento né a gente acabamos de passar pelo momento das denúncias que teve que a companheira Jandira e a companheira Érica e as outras companheiras lideraram aí a questão da violência obsteto né e isso dentro do comitê técnico da população negra quanto ele estava instalado era algo que a gente discutia né era algo que a gente visitava as maternidades dava capacitação dos profissionais então os profissionais de saúde tanto do Estado tanto do município precisam eu fico muito feliz em saber que o comitê né que o conselho foi reativado né e eu acho que isso já é um avanço agora é importante que esse conselho consiga dialogar também né com a população negra para que a gente possa realmente ter as políticas implementadas né mas eu já fiquei muito feliz por isso que eu estou aqui já conversando e dizer disso que dessa audiência a gente pode né já traçar essas questões e principalmente a política de saúde da população negra que dentro da política também tem a parte da educação tem a parte da alimentação das crianças que são portadoras de anemia fosforme na escola as alimentações com suprimento de ferro as crianças de anemia fosforme não pode um ferro né então tem toda essa discussão então eu peguei só para poder estar falando isso e dizer que é muito importante você estar aqui e de você estar aberta para estar contribuindo e também da nossa companheira Luciana a universidade que eu acho que vai ser muito importante muito importante essa parceria para a gente implementar essas políticas minha vereadora fala no microfone tem que segurar ele ele some cumprimentar também a nossa suplente vereadora Isabel Zinha que acabou de chegar igual o Pedro Wilson uma salva de palmas para a nossa Isabel Zinha que amigos amigas a Carol de Oxum ela peça que ela possa completar então a fala que caiu não garantia a fala viu Carol e aí podemos partir para o encerramento que logo em seguida temos uma nova um novo evento aqui nesse plenário Carol por favor uma palavra o Fábio conseguiu ela está no perfil Mário Henrique Gomes legal abriu a internet está melhor é não a minha intuito mesmo como eu falei existem algumas especificidades que a gente precisa desde o reconhecimento do território reconhecimento das lideranças auxílio às vezes para a permanência dos festejos que geralmente tem uma dimensão muito maior do que a comunidade pode suportar economicamente financeiramente pela própria subsistência da comunidade então é interessante a gente pensar nisso algumas ações no sentido de preservar a segurança a partir do momento que a gente tem algumas questões sagradas que a gente precisa de estar em contato com a natureza então era interessante a gente pensar no museu antropológico para onde a gente pudesse reafirmar culturalmente principalmente dentro dos municípios e que a gente seja digno de ter esses atos religiosos de uma forma segura então era interessante que a gente pensasse também em algum dinheiro algum fundo alguma coisa destinado para que a gente nos resguardasse para atos que a gente tenha que exercer fora das comunidades e que são essenciais para a sobrevivência dessas quando a gente reforça o decreto 6040 e coloca pela própria autonomia das comunidades e pela discussão do movimento social de algumas associações instituições enfim que as comunidades tradicionais de matriz africana não é apenas religiosidade e ela pode ser entendida historicamente e antropologicamente como comunidade tradicional ela precisa de políticas que causam e objetivem o desenvolvimento desses povos então existem coisas que às vezes são dadas numa conotação de comunidade tradicional mas às vezes remete memórias apenas algumas comunidades e pelo tangente da religiosidade acaba excluindo os povos e comunidades tradicionais de matriz africana e suas comunidades de terreiro e que causam alguns tipos de de violação até mesmo para aqueles que têm aceitação das comunidades tradicionais então é importante ter essa discussão uma das ações que eu penso que seria de grande positividade para a permanência e para a sobrevivência dessas comunidades seria um solo coletivo onde essas comunidades tivessem acesso ao espaço natural que eu acho que resguarda reafirma que traz a dignidade para o culto de matriz africana mas existem outros projetos entre outras pessoas também que têm as suas ideias as suas ideologias mas em sumo é isso é que a gente utilize às vezes de um ato que possa vir para poder tentar nos exterminar e de forma categórica racional a gente consiga mudar a linha de enfrentamento que a gente consiga debater com aqueles que não querem que as religiões de matriz africana existam de uma forma na qual as religiões de matriz africana comungam da união do amor do respeito para com todas as pessoas é interessante outro ponto também que era muito importante a gente sabe que os mecanismos como o conselho de igualdade racial eles são essenciais para a sobrevivência das políticas públicas de igualdade racial porém a gente esquece do nosso trabalho de casa que é implementar o plano que muitas vezes são escritos e lutar pelo fundo para que aquilo de fato seja existente lá na ponta então é importante que a gente retome alguns trabalhos repense as formas com que a gente está administrando para que a gente para que casos como esse da casa do Vinícius sejam cada dia diluídos diminuídos ou que tenha linhas de enfrentamento onde todas as pessoas deem as mãos para poder ir acabando com esse processo racista intolerante eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade da fala professora Ana Rita também que eu acompanho e ela também me acompanha há muito tempo e que também me convidou para estar aqui nesse espaço obrigada obrigado Carol importante as suas contribuições eu não vi mais nenhuma solicitação de fala mas eu gostaria de registrar aqui que está nos acompanhando também de Águas Lindas o Ogan Félix ele é da Atracar Associação das Tradições Culturais e Sociais Afro-Brasileiras e Ameríndias do Estado de Goiás sediado em Águas Lindas soma com a luta das irmãs e irmãos da região metropolitana de Goiânia muito legal seja bem-vindo o Ogan Félix vamos manter contato eu gostaria ainda de consultar as meninas Ana Rita podemos encerrar podemos também se a gente não encerra daqui a pouco o cerimonial da casa vai encerrar porque eles precisam desse espaço aqui daqui a pouco a câmara tem muita coisa boa também eu volto a dizer isso às vezes aparece muita coisa aparece sempre aquela parte menos boa da câmara e daqui a pouco vai ter mais uma atividade como esta que foi extremamente importante eu quero então aqui nós vamos fazer o compromisso o senhor quer falar ah sim sim desculpa doutora Eleomar Pires é de casa mas a gente acaba não reconhecendo a associação dos egressos e egressas da Universidade Federal de Goiás presidida pelo nosso amigo Eleomar Pires participa aqui desde o início acompanha a pauta e apoia todas as ações quando eu vi a professora Andréa Freire aqui nós estávamos confundindo a professora Andréa diretora da faculdade de economia nós falamos tanto em dinheiro aqui né professora muito bem seja bem vinda professora Andréa desculpa não ter registrado antes né bom eu gostaria então aqui Ana tem algumas coisas que ficaram para nós encaminharmos não sozinhos nunca sozinhos né mas assim tanta pauta de que nos interessa e que a câmara pode fazer nós podemos articular recursos já desde agora para daqui a pouco daqui uns dias daqui uns meses já começa discutir o orçamento né a Yara acho que a gente bate bola aqui né Yara legal e aí nós vamos fazer visita né no terreiro aqui de Aparecida e acho que a gente tem que pensar nesse bloqueio antirracista que nós estamos para fazer acho que ali talvez a gente colocar estou vendo os amigos ali da guarda a gente precisar nós podemos levar a guarda municipal aqui da câmara ela sempre nos acompanha é porque toda violência tem que ser combatida tem que ser combatida na justiça na determinação e também a presença do aparelho de estado né seja o legislativo executivo o judiciário eu acho que a gente precisa eu eu penso que assim eu penso que a gente pode fazer uma ação professora Ana Rita se a senhora quer usar a palavra pode pegar abre a palavra aqui por favor professora Ana Rita é olha ela aí abre obrigado boa tarde a todas e todas quero cumprimentar a mesa né minhas amigas companheiras militamos juntas né nessas causas todas raciais de gênero mas acho que o nosso coletivo de igualdade racial a gente poderia ir dialogando sobre um cronograma de ações né de pautas que a gente pode desencadear né com o apoio do nosso mandato né eu quero colocar aqui também o conselho estadual da mulher também à disposição já conversei com Evelyn pra que a gente organize essa visita eu acho que a visita ao terreiro a visita levar também né o delegado pra essa ação então vamos construindo aí pelos grupos de whatsapp gostaria de colocar você também Luciana nesse grupo pra você pra gente organizar uma ação tá bom dar continuidade senhora Luciana com vontade é fico à disposição Ana Rita eu acho que essa integração ela é absolutamente fundamental tem um líder sul-africano que eu gosto muito que é o Nelson Mandela ele diz o seguinte as pessoas não nascem odiando por sua cor por sua religião por sua raça pra odiar elas precisam ser ensinadas e se elas podem ser ensinadas a odiar elas devem ser ensinadas a amar essa é a proposta do Mandela né e quando eu cito Mandela que é muito pra fazer articulação com a importância da universidade nesse processo educativo na verdade a gente está diante de uma sociedade traumatizada absolutamente adoecida que precisa ser educada precisa ser ensinada né a viver de maneira verdadeira e efetiva a democracia e a universidade ela tem um papel fundamental porque a universidade chama pra si a responsabilidade de educar todo um povo né mas pra além da educação pra além do ensino a universidade também desenvolve pesquisas e ler a realidade a partir de pesquisas desenvolvidas é fundamental pra gente garantir uma intervenção mais efetiva e aí o poder público tem a responsabilidade de fazer essa intervenção diante de uma sociedade que violenta de maneira absolutamente cruel né segmentos dessa sociedade então eu gostaria de reforçar uma aliança mesmo entre a universidade e o poder público no sentido de reduzir essas violências que ainda marcam né as relações e interações sociais e que é afetada no seu âmago por conta do racismo estrutural institucional que atravessa todas as instituições né então eu gostaria somente de finalizar nos colocando à disposição pra essa aliança absolutamente necessária educar é importante mas intervir é urgente e a gente precisa de uma intervenção política qualificada por esse processo educativo obrigada obrigada professora nós é que agradecemos as contribuições agradeço assim de forma muito carinhosa a presença da nossa companheira Yara Leal da Erika que aí Erika eu sou horrível pra guardar nome você não tem noção né Erika Pereira muito obrigado né professora Janira Sodré professora Luciana a nossa querida amiga Sônia Cleide também da Evelyn que esteve aqui conosco né e do Dilmo que todos usaram a palavra Carol de Oxum também que esteve aqui conosco bom então fica os nossos compromissos estabelecidos né e penso o nosso como reforço o convite que a professora Ana Rita colocou para aqueles daquelas que queiram contribuir e exercer conosco coletivamente o nosso mandato para que a gente põe em prática também os resultados dessa fala e eu acredito que a grande educação é a prática né então acho que se a gente praticar toda essa quebra do racismo né forçar eu fico imaginando se a gente levar o juiz o delegado eu fico